As pessoas são atraídas por promessas de que vai ser relativamente fácil ganhar dinheiro online. E esquecem muitas vezes do trabalho que elas precisam fazer pra isso. Isso é uma das coisas que acontece muito. Então eu tô ajudando as pessoas através da internet a viver os seus sonhos, de ter a vida que elas sempre sonharam, ter o seu lifestyle. Tipo, hoje tu vive no mundo, né? Eu não sei se tu tá com base ou não, né? Mas é uma vida que muitas pessoas sonham em ter. Liberdade geográfica e liberdade financeira. Esse é o sonho de muitas das pessoas que me seguem. E eu ajudo as pessoas a ter essas duas liberdades. Tanto geográfica quanto financeira. Elas poderem morar em qualquer parte do mundo e trabalhar ao mesmo tempo. E elas terem o dinheiro suficiente pra fazer isso. É muito mais assim. Hoje eu posso dizer que eu sou eu mesmo. Então acho que esse é o grande ponto. É o se descobrir. É o despertar interior. Isso eu acho que é o que mais me dá orgulho hoje. Porque quando eu sou assim, quando eu tô pleno, eu sou eu mesmo, eu posso ser um agente de transformação. Então isso é uma das coisas que me orgulha muito, assim, em vista. Olá, bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm se reinventando para viver uma vida com mais qualidade. O convidado de hoje é o Torriani, um grande estrategista digital que vem impactando positivamente a vida de muitas pessoas aí em busca de um estilo de vida com mais liberdade, criar negócios online, empreender digitalmente. Ele traz aí muita verdade do que ele faz e ele tem como valor principal o crescimento contínuo, a evolução constante. Ele revelou aqui nesse episódio como que ele vem fazendo isso com a sua própria vida e os seus negócios. Foi um bate-papo muito inspirador. Ele trouxe vários conceitos bem práticos aí para que você não caia na ilusão das facilidades do mundo digital. Isso não é fácil. Tem um potencial incrível para se transformar a sua vida, mas deve ser feito com muita sabedoria, muita solidez, com muita conexão com os seus valores, mas acima de tudo, autenticidade, para você se diferenciar desse mundo de possibilidades aí, muita gente entrando. Mas acima de tudo, você precisa ter clareza de que vai investir energia, tempo, dedicação para virar o seu jogo. O Torriani falou diretamente de Liverpool, está passando dois meses lá e não tenho dúvida que as suas sabedorias aí vão te inspirar, como me inspiraram também nessa conversa. E se você é novo por aqui, vai lá, assine o canal, ative as notificações, assine o podcast para que você não perca nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongas, galera, bora para o toque. Galera, bem-vindos aqui a mais uma edição do Lifehacker Talks e hoje eu tenho a honra de estar aqui com o Torriani, grande camarada aí. Muito obrigado pela sua presença. E aí, tudo bem, cara? Prazer estar aqui. Estou aqui em Liverpool, né? Meio longe de você, mas é massa sempre bater esse papo. Saudade do amigo. Ótimo. Obrigado aí pela presença. Falando diretamente do frio. E vamos falar agora, começando essa conversa sobre coisas mais quentes. Eu sempre gosto de começar a conversa aqui falando sobre suas paixões. Em vez de falar exatamente o que você é, o que você faz, quais são suas paixões aí na vida? Em que sentido? Qualquer sentido de vida? Coisa que eu gosto de fazer e tal? Qualquer sentido. Bom, vamos lá. Uma das coisas que eu gosto muito é futebol. Adoro, amo futebol. Gosto de acompanhar. Na verdade, não só futebol, esportes como um todo. Isso me motiva muito. Desde meus seis anos de idade, eu pratico esporte. E a minha escolinha é de tênis. E aí, de lá, fui jogar futebol, joguei vôlei, joguei um monte de esportes em competição na escola, assim. E isso é uma das coisas que são uma das minhas paixões. É praticar atividade física. Eu estou aqui em Liverpool agora e está um pouco difícil de achar academia, conciliar horário, trabalho, escola. E eu não estou treinando. Isso está me incomodando muito. Mas uma das minhas paixões é essa. Tem uma outra paixão muito boa, que é a gastronomia. Eu adoro comer bem. Restaurantes diferentes, experiências com chefes diferentes, harmonizados com bons vinhos. Isso é uma das minhas paixões também. Faz parte do meu lifestyle, vamos dizer assim. Top. Muito bom. Muito bom. Excelente. E é legal você falar da questão do corpo, dos esportes, que eu acho que é uma união corpo-mente muito importante encontrar esse equilíbrio o tempo todo, né? De estar desenvolvendo ambos em paralelo. Que nem Platão dizia, é muito importante você encontrar esse equilíbrio, né? E como que hoje, se eu te perguntar rapidamente assim, você vem equilibrando essas duas frentes aí, mente e corpo no seu dia a dia? Bom, assim, no meu dia a dia, uma das coisas que eu pratico é a meditação. Pratico menos do que eu gostaria, mas eu já estou fazendo meditação, isso cuida muito da minha mente. Então isso me ajuda bastante. E quando eu estou no Brasil, que eu consigo ter a minha regra direitinho de horários, eu treino todos os dias. Então eu tenho uma regra, todos os dias da manhã, às seis e meia eu vou para a academia. Então eu encaixei isso na minha rotina. E a parte boa disso é que quando está de noite, eu acabo não indo dormir tarde, porque eu sei que eu tenho um compromisso no outro dia da manhã de ir para a academia. Então isso é uma das coisas que eu encaixo no meu dia. E normalmente eu começo fazendo isso, indo para a academia, depois da academia eu vou ler um pouco, que é cuidar um pouco da mente também, e faço meditação. Aí eu vou para a jornada de trabalho, vamos dizer assim. Só que aqui em Liverpool, isso está completamente balançado. Eu estou a três horas a mais, né? Aqui agora é meio-dia, aí eu acho que deve ser nove e dezessete da manhã, né? Então eu estou a três horas a mais. E esses horários, assim, eu acabo ficando até muito tarde para falar com o pessoal no Brasil, para fazer o que você precisa fazer. Tipo, eu estou fazendo sequência de lives. Nessa sequência de lives é às sete da noite do Brasil, dez da noite aqui. E aí chega às onze horas, você já está apilhado, você não consegue dormir cedo, enfim. Aí vai toda essa, como posso dizer, essa loucura aí de fuso e tal. Mas para eu cuidar bem do meu corpo, mente, eu internalizei para mim que eu preciso fazer atividade física, porque eu gosto, porque faz bem para o meu corpo, e porque eu sei que vai me deixar, vai me fazer viver mais tempo, né? Uma das coisas que eu sinto. E eu já estou com 40 anos, então, né? O cara tem que cuidar um pouco do corpo, tem que cuidar um pouco da mente para poder viver mais tempo. Sem dúvida. Essa sustentabilidade é fundamental aí para seguir com a pegada que você segue super intensa de trabalho e não aluquecer, né? Agora, falando um pouquinho de trabalho, se você cruza com uma tia, a mãe de um amigo seu lá da escola, que não te vê há anos, e ela pergunta, Torriane, quanto tempo? O que você tem feito da vida? O que você responde para ela? É massa, trabalhando pra caramba, estudando muito. Essa é uma boa resposta. Bom, cara, isso é legal pensar sobre isso. Eu nunca pensei sobre isso nessa, tipo, vou falar, o que você está fazendo da vida? Se eu conto o que eu faço, as pessoas normalmente não entendem o que eu faço, né? Mas eu vou contar para elas o que eu faço hoje a ajudar pessoas a crescer os seus negócios. É basicamente isso que eu faço. Então, eu estou ajudando as pessoas, através da internet, a viver os seus sonhos, e ter a vida que elas sempre sonharam, ter o seu lifestyle. Tipo, hoje você vive no mundo, né? Eu não sei se você está com base ou não, né? Mas é uma vida que muitas pessoas sonham em ter liberdade geográfica e liberdade financeira. Esse é o sonho de muitas das pessoas que me seguem. E eu ajudo as pessoas a ter essas duas liberdades, tanto geográfica quanto financeira. Elas poderem morar em qualquer parte do mundo e trabalhar ao mesmo tempo, e elas terem o dinheiro suficiente para fazer isso e sustentar o seu lifestyle. Mas é algo que me deixa vivo. Assim, eu gosto muito disso. Eu preciso disso para continuar a minha missão, né? A gente sempre diz, cara, tem que achar o que tu vem fazer aqui. E uma das coisas que eu vim fazer aqui é ajudar e inspirar pessoas. Eu achei o meu caminho, consegui construir a minha vida. Óbvio que eu estou nesse processo de construção, né? Não está pronta. E eu sei que eu posso ajudar outras pessoas a trilharem o mesmo caminho. Então, um pouquinho disso que eu contaria para a minha tia. Faz tempo que eu não faço com ela. E se eu te perguntar, você consegue identificar uma memória na sua infância que te influenciou a tomar essa decisão, por exemplo, de realmente contribuir para o mundo dessa forma? Tem algo lá na infância que você consegue lembrar que foi uma inspiração para isso? Cara, não sei se é uma inspiração, não. Mas é algo que eu posso falar. Talvez me mostre que eu já tinha isso desde criança. Uma vez eu estava em casa com a minha mãe, no pai, a gente estava na garagem de casa, a gente morava numa casa aberta e tal. E passou umas crianças e tinha um menino todo ensanguentado e machucado. E a gente foi receber ele, minha mãe foi cuidar dele. E que ele tinha apanhado, eu acho, de um outro menino maior. Ele estava todo machucado. A minha mãe fez curativo nele, limpou ele. E eu fui lá dentro da minha casa pegar a minha melhor camiseta para dar para ele, porque a dele estava rasgada, cheia de sangue. Então, esse foi um ato que eu me lembro da infância que está na minha memória. Eu tinha, sei lá, seis anos de ajudar o próximo com o que eu podia fazer naquele momento. Eu não podia cuidar dele, fazer o curativo dele, mas o que eu podia fazer era entregar algo para ele. Então, acho que de lá que veio essa... Eu não posso dizer que foi por causa disso que eu comecei a ajudar pessoas, mas isso já estava dentro de mim desde criança. Então, eu me lembro que eu sempre cuidava das pessoas. Sempre gosto muito de cuidar das pessoas. Acho que isso foi só foi só potencializando ao longo do tempo, ao longo do... E a gente vai estudando e entendendo como que a gente pode fazer isso mais vezes. Porque essa foi uma memória disso. Porra, animal. Bem marcante, né? Foi marcante, cara. E bem antigo, assim, cara. Então, você era muito pequeno. Muito bom. E se eu te perguntar hoje o que você tem mais orgulho na sua vida que você construiu ou que você conquistou até agora? Mais orgulho? A cara que da pessoa que eu me tornei, assim, uma pessoa simples que gosta de ajudar o próximo, acho que isso é o que eu mais tenho orgulho, assim. Se eu posso dizer disso. Porque não é nada, cara. Material a gente vem e vai. É muito mais assim. Hoje eu posso dizer que eu sou eu mesmo. Então, acho que esse é o grande ponto. É o se descobrir. É o despertar interior. Isso eu acho que é o que mais me dá orgulho hoje. Porque quando eu sou assim, quando eu tô pleno, eu sou eu mesmo, eu posso ser um agente de transformação. Então, isso é uma das coisas que me orgulha muito, assim, disso. E muito é os valores e princípios que a minha família colocou em mim desde pequeno, né? Minha mãe, principalmente, eu perdi meu pai cedo. Minha mãe que cuidou disso por muito tempo. E saber a pessoa que eu me tornei hoje. Hoje eu posso circular em qualquer roda de amigos, que eu tenho muitos amigos em qualquer lugar. E essa parte, eu acho que é uma das coisas que eu mais me orgulho. Não importa o que aconteça com a minha vida financeiramente, sucesso, poder, não importa isso. Eu sou simples e eu vou continuar sendo isso. Me tratar com as pessoas, no respeito com as pessoas. Acho que isso é o que eu mais me orgulho. Mesmo tendo um certo sucesso na vida, eu posso falar com as mesmas pessoas que eu sempre falei. Acho que é um pouco desse resumo, assim. Foda. Porque eu acho que você tocou num ponto que eu acho que é fundamental pra todo mundo que tá criando um negócio com essa liberdade, né? O mundo dos negócios online, do empreendedorismo digital é muito atrativo por oferecer todas essas liberdades em estilo de vida pra muitas pessoas dos sonhos, né? Então tem muita gente entrando. Um turbilhão de pessoas, tem uma barreira de entrada que algumas pessoas tratam de uma maneira um pouco mais ilusória que parece ser fácil, mas a gente sabe que não é pra criar algo sustentável. Mas eu acho que um ponto em comum que talvez algumas pessoas estejam esquecendo ao longo dessa jornada é de trabalhar algo com verdade, com solidez e super alinhada com seus valores, né? Você trouxe aí o papel dos valores de uma maneira muito forte. Então eu queria que você falasse um pouquinho da galera que você acompanha, das pessoas fazendo coisas boas, das pessoas errando. Como que você vê o papel dos valores nessa equação aí de criação de um negócio online? O poder, quando tu tem negócio online, só potencializa quem tu é de verdade, né? As pessoas são atraídas por promessas de que vai ser relativamente fácil ganhar dinheiro online. E esquecem muitas vezes do trabalho que elas precisam fazer pra isso. Isso é uma das coisas que acontecem muito. Outra coisa, tem muita gente prometendo muita coisa, iludindo pessoas. Pessoas que têm vidas, que têm famílias, que têm filhos em casa, que dedicam toda a sua esperança num curso e acreditam que vão mudar completamente a vida. Então o que eu vejo que é um grande erro que acontece no digital é as pessoas virem para o digital acreditando que isso vai ser a mudança da vida. Porque alguém conseguiu eu vou fazer exatamente igual vai ser a mudança da minha vida, eu vou ir pra outro mundo e eu vou ganhar muito dinheiro com isso e a galera vem com esse papel e esquece do principal. Só vai fazer tudo isso se tu tiver um conhecimento, se tu for um bom ser humano, se tu pensar nas pessoas, se tu puder realmente ajudar uma pessoa. A galera acredita que é vir pra cá e, cara, eu vou vender, deixa eu ver o que eu posso vender. Eu vou vender isso aqui, faz de qualquer jeito, vai lá, vende, esquece da pessoa, não cuida da pessoa, não cuida da transformação. Isso vai funcionar, no início, mas se não se sustenta. Então, se tu tá querendo jogar o jogo do digital, pra resumir isso, quer jogar o jogo do digital, primeiro tu tem que entender assim, tu tem realmente uma habilidade pra ajudar alguém, pra facilitar a vida de alguém. Se tu tem isso, tu pode ajudar essas pessoas através de um treinamento online. O grande fato é que tu precisa, precisa saber que vai ter que trabalhar muito sério como se fosse um negócio normal, porque é um negócio normal. As pessoas acreditam que vão fazer isso no tempo livre e vão ficar milionárias com isso. Não, se tu vem pra esse jogo pra jogar pelo tempo livre, não vai funcionar, não vai dar certo. E o que eu gosto de falar é que o mercado muitas vezes está... Algumas pessoas do mercado falam disso, a gente tem um movimento que nós estamos juntos nisso, que é trazer verdades do marketing digital, verdades da vida, assim, e pras pessoas, cara, vem pra cá, pro digital, pensando o seguinte, qual é o teu lifestyle? O que que tu precisa pra viver bem? Ah, sei lá, eu preciso de 10 mil por mês. Legal, então vem pra cá, faz a tua meta, 10 mil por mês. Só que a galera vem pra cá, muitas vezes pro digital, falando, ah, eu vou fazer 100 mil reais, eu vou fazer um milhão de reais e acaba não se desenvolvendo, fica frustrada, tem estresse. Eu já vi princípios de suicídio, porque viram o mundo, botaram muito dinheiro, deu errado, o cara achou que era o fim do mundo, enfim. O grande detalhe é tu não acreditar na ilusão de que o digital, ele é simples, ele é fácil, tipo, tu vai ter resultado rápido, porque não é. Eu não sei quanto tempo tu tá no digital, eu tô há 12 anos, fazendo marca digital e sendo produtor de conteúdo, eu tô desde 2018, então é pouco tempo que eu tô produzindo conteúdo constantemente. Mas eu tô estudando digital há 12 anos. Então é algo assim, não é da noite pro dia que tu ganha uma grande habilidade. E de verdade, de tudo que eu sei que existe no digital, eu devo saber, sei lá, 30% de tanta coisa que tem pra gente aprender e fazer. Então, é possível vir pro digital? Sim, é possível vir pro digital. Todas as pessoas podem vir, ou como um especialista que vão ajudar outras pessoas, ou aprendendo marketing e potencializando a mensagem de outras pessoas. Só que não é rápido, não é fácil. E o que a gente tem que defender aqui, o que a gente tem que defender não, mas o que eu gosto de defender é vem pra cá, pra manter o teu lifestyle, o que é legal pra você. Limpa tudo que não é teu que tá aí dentro, as metas que não são tuas, e vem cuidar do teu negócio. E ele sim, ele vai dar certo. Porque se tu ganha hoje, o que acontece muitas vezes? As pessoas ganham, eu ganhava 36 mil por ano. Eu ganhava 36 mil reais por ano. E eu comecei no digital. A minha meta era ganhar 10 mil reais por mês. Ou seja, 120 mil por ano. Era essa a minha meta. Então, quando eu comecei no digital, eu fui buscando e fazendo coisas pra essa meta. Só que a galera quer entrar no digital buscando 100 mil numa semana. E não é fácil fazer isso. Não é fácil fazer isso. Enfim, é só vir pra cá com o jeito certo, com a mentalidade certa, entender que isso é um negócio. Hoje, amanhã, depois, precisa ter processos, precisa ter disciplina, precisa ter, muitas vezes, equipe pras coisas acontecerem. É possível, mas é um negócio exatamente igual a qualquer outro. Perfeito. E você, acho que tocou num ponto fundamental que é de vida, mas eu acho que pros negócios digitais é ainda mais verdade, que é você ter clareza da sua meta, que é bom pra você e não a meta do outro. Ou seja, viver o seu sonho e não o sonho dos outros. Porque, quando você entra já olhando a grama do vizinho, se comparando com as métricas de vaidade, seja número de likes, número de views, número de dígitos, você entra, você sai de uma matrix, que eu brinco, da matrix corporativa, e entra numa matrix do empreendedorismo digital, onde você se sente obrigado a fazer uma série de coisas, a ter uma série de processos, a ter uma série de produções e lives todo dia, desafio e mastermind, não sei o quê, que você nem se pergunta por que você está fazendo isso, você se sente obrigado em seguir fazendo tudo isso, e quando você vê, você está com mais ansiedade, você está com mais pressão, você não tem nem fim de semana e as férias que você tinha no seu job anterior, né, pra desconectar, porque agora você é conectado 100% do tempo, e aí as pessoas e o que era pra vir pra cá e o que era pra acontecer de ter mais liberdade, você acaba tendo uma prisão, né, porque você vai fazendo as coisas do jeito errado, você tocou num ponto muito importante, as pessoas em pro digital, elas acabam achando que elas precisam ficar toda hora produzindo conteúdo, toda hora fazendo live, toda hora disponível, tem que produzir pro YouTube, pro Instagram, e elas esquecem de uma coisa, que é fazer oferta, elas não fazem oferta, então, se a gente for trazer, eu gosto sempre de fazer essa analogia do negócio físico pro negócio digital, quando tu abre o negócio físico, qual a primeira meta que tu tem no negócio físico normalmente? é pagar boleto, é fazer ele se pagar, buscar o break even, essa é a primeira meta, no negócio digital, a primeira meta, as pessoas acreditam que é produzir conteúdo, produzir conteúdo, 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 não, o negócio digital é exatamente igual ao negócio físico, então, tu busca aí teus mil fãs fiéis, começa a fazer vendas pra ele, e aí tu começa a ter resultado no digital, depois que tu vai pra uma produção frenética de conteúdo, porque tu quer escalar, ele só produz muito conteúdo quando escala, aí a gente já tem retorno suficiente pra poder ficar nessa loucura de dia a dia do digital, e poder sair do emprego que a gente tá, porque muitas vezes é isso que acontece, né, até esse papo é legal porque eu trabalhava numa área de TI em 2007, eu era técnico de TI, trabalhava numa rádio, e eu queria sair disso, só trabalhava com problemas, eu me lembro que uma vez eu fui acordado pra fazer o suporte lá na rádio, a rádio ficava 24 horas por dia aberta, eu tinha que sair de casa duas da manhã, pra ir lá na rádio ajudar lá, porque o computador não tava funcionando, pra rádio continuar no ar, então eu tava de plantão, mas eu não era médico porque eu não ganhava com o médico, né, então eu pensei, naquele dia eu pensei, cara, eu preciso mudar, eu preciso fazer outra coisa, e aí que vem daquela, tá, o que que eu gosto de fazer? E aí eu encontrei o marketing digital em 2007, AdWords naquela época, e eu comecei a estudar AdWords, e aí quando eu vi que eu estava bom numa nova, numa nova habilidade, já tinha estudado um pouco uma nova habilidade, aí eu resolvi fazer uma transição, aí eu saí, eu tinha 28 anos na época, então era tipo, eu já tinha 7, 8 anos trabalhando com TI, eu já tinha experiência na área, eu podia seguir, fazer carreira e tal, mas eu decidi, não, claro, eu vou mudar, eu vou sair, aí eu saí, entrei no digital, completamente novo, eu só usava computador pra trabalhar, mas é tudo completamente novo, só que eu me dedicava, eu estudava direto, ficava até de noite, na época de faculdade, eu fiz uma faculdade nesse meio, eu trabalhava de manhã, de tarde, eu ainda estudava de noite, duas, três noites por semana, e fazia frilas pra começar essa nova profissão, então eu trabalhava três turnos naquela época, só que aquele tempo que eu me dedicava muito foi que me fez chegar até aqui onde eu tô hoje, hoje eu já sei um pouco mais desse mercado, eu não preciso trabalhar tanto assim, agora sim, porque eu tô estudando de manhã e trabalhando de tarde e de noite, mas o fato é que é possível sim fazer uma transição de carreira, mas que tu faça isso bem pensado, a minha forma de fazer é pensada, eu criei um caixa, eu sabia que eu podia ficar sem receber nada por um tempo, e busquei algo que me deixasse feliz de ir segunda-feira trabalhar, porque chega num ponto, bom, eu tenho 40 anos, quando a gente chega mais ou menos nessa idade, fica pensando toda a nossa vida, será que é isso que eu tô fazendo, será que é assim, e tal, se eu não tivesse numa coisa que eu realmente amasse fazer, eu acho que nessa época, agora eu ia estar meio maluco assim, cara, o que eu vou fazer agora, sabe, porque, pô, bem ou mal a gente conseguir ter uma boa carreira lá, como trabalhando em empresas, mas naquilo lá não me deixava feliz, né, quando eu vim pro digital de verdade, quando eu comecei pra essa transição, aí sim foi que as coisas começaram a acontecer na minha vida. Top. Você falou várias coisas aí que eu acho que é legal reforçar pra galera. Primeiro, sempre se questionar, né, e você se questionou com 28, continua se questionando, agora, então ter esse questionamento contínuo é fundamental e segundo a antroposofia, a gente fala que a cada período de sete anos e setênios, a gente tem uma certa crise, né, então aos 28, às 35, às 42, são momentos aí muito fortes de questionamento de carreira, identidade, pra saber se você tá seguindo no caminho certo, então sempre se questionar, não achar que vai ser fácil, então você fez a transição aos 28 e estudava pra caramba, fazia três turnos, dedicava as suas 10 mil horas aí pra conseguir masterizar o que você tá fazendo hoje, então não acreditar nessa ilusão de atalhos e caminhos simples, pode ser um caminho muito melhor, mas você vai ter que dar o gás, vai ter que se dedicar, tratar o negócio digital como qualquer outro negócio, né, você precisa encontrar o seu break-even, você precisa encontrar uma equação sustentável e não achar que produzir posts incríveis vai te dar retorno pro Instagram, isso aí é apenas uma ferramenta dentro da equação toda, e, enfim, cara, muita sabedoria aí, obrigado por compartilhar, e eu queria te perguntar dentro dessas jornadas aí, qual foi, ou qual é, hoje, o seu maior medo que você sente que ele ainda tá presente aí, que você precisa enfrentar todo dia? Cara, o meu maior medo, meu maior medo, acho que sou eu mesmo, né, enfim, o meu maior medo é as pessoas, é eu me tornar irrelevante pro mercado, assim, ou pra vida, me tornar irrelevante, esse é o meu maior medo, tem muitos players surgindo, tem muitas pessoas que estão vindo agora e falando coisas diferentes, e várias vezes eu fico me questionando, tá, até quando as pessoas vão continuar me ouvindo, até quando eu vou ter esse gasto todo pra continuar produzindo conteúdo, então, o meu maior medo é saber, assim, exato, até quando as pessoas vão realmente querer me ouvir, né, só que esse medo é algo que me motiva, porque eu sei que tem muita gente entrando, e se eu parar de evoluir, as pessoas param de me ouvir, então eu não posso parar de evoluir, ou seja, eu não posso parar de estudar, não posso parar de ler, não posso parar, se eu falar não posso, parece que é uma obrigação, né, isso não é uma obrigação pra mim, eu gosto de fazer isso, eu gosto de estar em evolução, de estudar, de ler, de conhecer coisas novas, de ter novas habilidades, até inclusive na aula, tô na aula de novo, voltando a ter aula com um menino de 20 anos, né, cara, como assim o trabalho é bom e a gente deixa feliz, porque eu achei realmente algo que, algo que eu gosto, que me deixa bem, então o meu grande medo mesmo hoje, que eu converso comigo mesmo, é me tornar irrelevante, e aí o remédio pra isso é continuar em processo de evolução constante, então inclusive é um dos valores da minha empresa, evolução constante, eu nunca paro de evoluir, porque o que eu aprendi um pouco, não lendo, mas entendendo um pouco sobre a morte, porque daqui a pouco a gente vai fazer a passagem, né, as pessoas que foram antes do tempo delas, foi porque elas não eram mais úteis, meu avô quando foi, minha avó aconteceu um ABC, mas meu avô quando foi, ele foi porque ele não se sentia mais útil, ele disse, cara, me leva embora, não quero mais estar aqui, não tem mais sentido eu estar vivo, então veja assim, se eu estou em evolução constante, eu vou me manter útil por muito tempo, e aí eu vou me manter mais vivo, e aquelas pessoas que vivem mais tempo hoje, que tem vidas mais plenas, elas fazem isso, elas estão sempre sendo úteis em algum momento, então esse é um pouco do que eu procuro pra minha vida, é continuar evoluindo sempre, pra acabar com esses meus medos, de talvez me tornar em testas irrelevante, ou algo do tipo, eu sempre dou um jeito de me reinventar, mas esse acho que é um grande medo que eu tenho. Excelente, é um dos meus valores na vida também, crescimento contínuo, e eu conecto total, a nossa necessidade de se sentir relevante, eu acho que é uma das maiores necessidades do ser humano, e isso nos faz superar esses medos, porque é sempre no limite da zona de conforto, do medo, que a gente cresce, a gente está sempre buscando expandir 1%, que a gente consegue se tornar uma pessoa mais relevante, uma pessoa melhor, e aumentar o nosso impacto. Agora, qual conselho você daria pra você quando você tinha 20 anos? Estude inglês. É uma das coisas assim que, cara, eu nunca dei bola pra inglês naquela época, assim, né, eu digo, hoje o inglês faz bastante falta pra mim, por isso que eu estou aqui estudando inglês, essa é uma das coisas que eu falia, estude inglês. E, cara, leia mais também, era outro conselho que eu daria pra mim com 20 anos, mostrando o quão importante isso ia ser pro meu desenvolvimento, porque eu passei a ler com mais constância, mais velho, né, e aí, não que isso atrasou, isso nunca atrasou minha vida, né, mas se eu pudesse falar comigo lá com 20 anos, eu ia falar, cara, estuda um pouquinho de inglês aí e começa a estudar um pouco mais novas habilidades, começa a ler um pouco mais. Por oito ou nove anos que eu fiquei no mercado de TI, eu aprendi muita coisa, conheci muitas pessoas, mas se eu tivesse iniciado na internet naquela época, hoje meu negócio seria um pouco diferente, minha vida seria um pouco diferente, enfim, porque era o start da internet naquele momento, né, mas enfim, eu não tenho nada do que reclamar da vida e das coisas que aconteceram, mas acho que são duas coisas que eu posso falar que vem na cabeça agora, né, nunca parei pra refletir, refletir assim, cara, o que eu poderia falar pra mim mesmo com 20 anos, sabe, eu nunca parei pra refletir, mas que vem na cabeça de primeira, inglês, e dá uma olhadinha na internet aí que tem umas coisas boas que vão acontecer daqui a pouco. Muito bom. E agora se eu te perguntar qual o melhor conselho que você já recebeu, mas às vezes é difícil nesse na vida, né, mas pelo menos nos últimos meses, qual o conselho? Cara, um conselho que eu recebi que faz acho que seis meses mais ou menos foi do Bruno Gimenez e ele me fez uma pergunta, Torriani, até quando tu vai ser pequenininho? Não foi um conselho, não foi nada, foi simplesmente dizendo pra ele, cara, tu pode ir muito mais longe, voar muito mais alto, até quando tu vai ficar aí fazendo o que tu tá fazendo e deixar de fazer o que tu deve fazer? Mais ou menos isso que eu peguei. E eu fiquei com essa frase, até quando você vai ser pequenininho? Porque a gente tá sempre, praticamente todas as pessoas estão em busca de uma constante evolução e a gente admira muitas pessoas, provavelmente admira muitas pessoas. O que aquela pessoa que tu admira fez que tu ainda não fez? E eu comecei a olhar, tava alinhado com os meus valores, tá alinhado com o que eu quero pra mim, tá alinhado com a minha evolução e eu não tô fazendo, por quê? Foi essa a pergunta que ele me fez, porque ele me conhece bem. Então, até quando você vai ser pequenininho? E até quando você vai ser pequenininho é qualquer tamanho. Tá gigante? Sempre tem alguém maior que você. Tu pode estar pequenininho pelo que tu pode fazer, pelo nível de conhecimento, pelo nível de, pelo gás que tu tem em fazer. A gente vê aí que tem muitas pessoas que não são tão boas assim, performando bem em vários negócios. Porque tem um marketing melhor, porque botam a cara pra fazer. Então esse foi o melhor conselho. Até quando você vai ser pequenininho. Boa. E já que você falou de pessoas que a gente admira, me fala três pessoas que vêm na sua cabeça e que você admira bastante hoje. Por quê? Tim Ferriss, eu admiro muito pela simplicidade que ele faz as coisas. Cara, eu tô com o livro dele aqui, Ferramenta de Titãs. Muito grande. Pela simplicidade que ele faz as coisas. E ele é uma pessoa que ele é 100% resultado. Tipo, ele foi campeão de tango, ele simplesmente estudou os difíceis que vão dar mais, como eu vou dizer, mais pontos. E ele executou só aqueles passos e ele ganhou não sendo um cara muito foda em tango. Então foi algo que, cara, como assim, né? E ele fala muito do jeito que eu faço, das coisas que eu faço. Eu sou estrategista e ele é um puta estrategista disso, um monte de estratégia pra chegar onde ele quer. Tim Ferriss é uma dessas pessoas. O próprio Bruno Gimenez é outra pessoa que eu admiro muito, assim, o Bruno, o cara, ele é um cara que tá no mercado desde 2013, né? Então ele tá no mercado já há bastante tempo. Ele constantemente vem mudando o mercado. Ele constantemente, ele vem mudando o mercado. Ele fala várias coisas do mercado. Ele tem um conhecimento absurdo. Uma pessoa que eu admiro muito, que eu respeito o mundo, é muito, é um grande amigo, assim, de a gente se ligar e dizer, cara, tô com sorte de título, vai vir aqui, sabe? E é um cara que eu respeito muito. Assim, o Tim, ele é um cara legal. E, cara, eu vou falar de um outro brasileiro aqui que eu respeito muito, que eu gosto, que eu admiro muito, que é o Jorge Paulo Lema, por toda a história dele, por tudo que ele construiu, por, enfim, por ter sabero e chegar onde ele chegou, sendo uma das pessoas mais ricas do Brasil. Não sei se ele ainda é a mais rica do Brasil, mas ele era. Ele tem grupo de gestores que toda empresa que ele compra, ele bota esse grupo de gestores lá dentro pra fazer a empresa rodar e dali ele vai pra, ele faz a empresa crescer e tal. E é um dos meus sonhos, né? É comprar empresas e fazer com que as empresas cresçam, né? Esse é um dos meus sonhos também. E isso, eu não aprendi com ele, mas eu vi muito nos negócios dele e comecei a estudar por causa disso. São três pessoas que eu admiro bastante aí. Legal. Óbvio. E se eu te perguntasse, na verdade, se eu perguntasse para os seus melhores amigos, qual o seu superpoder? O que eles diriam que você tem hoje de superpoder? O que seria o meu superpoder? Cara, acho que o que eles diriam mais, assim, é a minha capacidade de análise, de visualizar um negócio, visualizar uma situação e conseguir dar uma solução rápida. Acho que isso seria o meu grande superpoder, assim. Eu falo muito que a minha grande habilidade é resolver problemas. Essa é a minha grande habilidade hoje. Eu olho para um problema, beleza, deixa eu entender ele e a gente conta uma solução para resolver o problema. Acho que a minha grande habilidade hoje é isso. Vamos contar uma história rápida. Eu estava analisando um negócio de um mentorado agora há pouco, onde ele estava com problemas de gestão e não sabe o que estava fazendo e não estava fazendo e em duas horas eu montei uma planilha para eles e digo, cara, o teu negócio está acontecendo isso, tem que fazer isso, não pode fazer o que vai acontecer. Então a minha grande habilidade é esse poder de entender, entender os problemas e trazer soluções rápidas e soluções que realmente são coerentes para aquela situação, tanto de business quanto de vida. Acho que é um pouco disso que seria o meu grande superpoder. É sempre ruim falar da gente, assim, esse é meu superdor, mas é uma das coisas que eu acho que as pessoas falariam sobre mim. Excelente, muito bom, adorei. E se eu te perguntar quais os códigos da sociedade hoje que a gente deveria quebrar ou ignorar? Quebrar ou ignorar? Não sei se isso é um código da sociedade ou não, mas a gente tem que acabar com o ritmo, acabar em achar que alguém te deve alguma coisa. Isso, ninguém te deve nada. Eu acredito muito nisso, eu aprendi com o Ítalo, eu já praticava isso, o Ítalo, ele trouxe os nomes para as coisas, né? E assim, no Brasil o que acontece muito? As pessoas acreditam que precisam ganhar as coisas para que as coisas aconteçam e elas não entendem que elas têm que acabar com isso. Ninguém te deve nada. Segue a tua vida, segue a tua vida e é isso, não reclama. Outra coisa que eu fiquei sem, que mudou a minha vida é internalizar que eu sou o único responsável pelas coisas boas e ruins que acontecem na minha vida. Eu sou o único responsável por isso. Então se a gente for ver um código de sociedade, vamos dizer, para quebrar, é achar que alguém tem culpa se alguma coisa acontece com você. Assume as tuas culpas. Quando tu passar a assumir as tuas culpas e entender que tu é o único responsável por tudo que acontece na tua vida, tua vida começa a mudar. Não importa, tua vida começa a mudar. E o segundo código que eu acredito que a gente poderia quebrar na sociedade é não julgar. Se tu quer sair na rua de cabelo azul, de, sei lá, com a roupa toda torta, com o cabelo cortado de outro jeito, cara, tua vida não julga. Fica curioso, entende por que a pessoa quer fazer aquilo. Então, o não julgar as pessoas é a gente conseguir transcender, chegar num nível superior. Eu começo, eu estou desenvolvendo essa habilidade. Confesso que às vezes é difícil, porque a gente já julga desde que é pequeno, as coisas. Mas é muito difícil eu começar a julgar. Quando as pessoas me contam determinadas coisas que eu não concordo, eu fico curioso e pergunto, tá, me fala mais sobre isso. Uma das coisas que eu mais falo é, me fala mais sobre isso. Então se a gente parar de julgar o próximo e entender que ele está no processo dele, não importa o que aconteça. Inclusive uma pessoa que foi lá, que foi cometendo um crime, tu tem que entender como é que foi o passado dela, onde que ela nasceu, onde que ela viveu. Tem bastante informação pra ela saber que aquilo não é certo. Mas a vida dela, a construção dos valores dela foi sempre naquele meio. Então, tu tem isso aqui, cara, eu não posso julgar ela, eu posso entender como que eu posso resolver aquilo pra que isso aqui não aconteça mais. Aquela pessoa, muitas vezes, ela não tem culpa disso. A maioria das vezes, muitas vezes tem também, tá? Mas é muito mais assim, o meio que tu vive, onde tu foi criado, a contar os teus valores e as tuas crenças. E muitas vezes, as pessoas são criadas em determinados meios que elas vão ter valores que não são, não é que são valores corretos ou não, são os valores dela. Então, elas são diferentes dos teus. E a gente acaba entrando em conflito por causa disso. A gente tem que desenvolver essa capacidade de não julgar, entender que cada pessoa tem um processo e ver como que tu pode ajudar aquela pessoa a ela chegar mais longe ou a ela, se ela quiser, né, ir pro próximo nível. Mas são duas coisas que eu acredito que possa quebrar na sociedade pra gente ter um mundo um pouco melhor. É, foda. muita sabedoria, não julgamento, seja com o outro, seja com nós mesmos. E substituir isso pela curiosidade é fundamental, muito bom mesmo. E pra finalizar, queria te perguntar, hoje, com tudo que você viveu, leu, errou, aprendeu, o que que você consideraria verdadeira riqueza na vida? Caramba, verdadeira riqueza. Caramba. Ah, uma das coisas que eu senti na pele agora é ficar longe da família das pessoas que tu ama. Uma verdadeira riqueza de tudo isso é estar perto de pessoas que tu ama. E não só a família de sangue, aquela família que tu escolheu também, que tem muitos amigos que tu escolhe estar. Então vejo que isso é a minha verdadeira riqueza, é poder estar perto dessas pessoas. Ficar 30 dias num país completamente diferente da tua cultura. E coisas que tu nunca fez na vida, nunca tinha ficado 30 dias longe de todo mundo que eu amo. E aí eu vejo, cara, como que eu valorizo isso? Como mais próximo vou ficar agora da minha família? Como mais próximo vou ficar agora próximo dos meus amigos porque eu sei como é bom ter eles? Então eu acredito que essa seria a grande riqueza, até perto das pessoas que tu realmente ama. da tua família de sangue e da família que tu escolheu, aqueles amigos, esposa, namorada, que tu escolheu pra ficar junto. Qualidade de relacionamento, sem dúvida. Vários estudos, livros, sabedoria já mostram que esse é o grande diferencial mesmo das pessoas mais felizes. E pra finalizar, de verdade, última pergunta, se você pudesse selecionar uma frase que te inspira, mas que pudesse inspirar várias pessoas aí, aquela frase pra botar no outdoor na lua, todos os dias. Qual seria essa frase? A frase que me marcou muito nesse último ano, essa frase não é minha, mas me marcou muito, é seja você na essência. Essa foi a frase que me marcou. Seja você na essência. O que é isso? É ser você de verdade. Não importa o que aconteça, doa quem doer, se tá com o cabelo bagunçado, se tá com a roupa, cara, seja você de verdade. Limpa tudo que não é teu que tá aí dentro, te reconecta contigo mesmo e expõe a tua verdade. Acho que essa frase dá-lhe pra colocar no outdoor, seja você na essência. Isso, o mundo vai estar muito melhor, vai ter muito menos cópias de tudo, as pessoas vão ser mais autênticas. Excelente, adorei. E, já que você estuda bastante, um dos últimos livros que você leu aí que aconselho pra galera dá uma olhadinha. Cara, eu tô lendo agora, o livro que eu tô lendo agora que eu aconselho todo mundo a ler, é o do Tim Ferriss, é o Tim Ferriss, a ferramenta de titãs. Esse livro é excelente, é muito bom, recomendo que todo mundo leia. Mas o livro que me marcou em 2019 foi O Essencialismo. Esse livro é incrível, cara, ele me mostrou que eu, o principal ensinamento desse livro, tem muita coisa, mas o principal foi, se não é um sim óbvio, é um não óbvio. Então isso, a capacidade de dizer não é uma capacidade que a gente precisa desenvolver cada vez mais, sem ficar frustrado, né? Então, se pudesse recomendar, a ferramenta de titãs é aquele livro pra te ter do teu lado e consultar e ver o que várias pessoas de sucesso fizeram pra chegar onde elas chegaram e tem alguns ensinamentos do Tim que ele comenta que é bem legal. E O Essencialismo foi um livro que me marcou muito, muito mesmo. E eu recomendo que todo mundo leia. Muito bom. Excelente. Torriani, como que a galera pode saber mais de você, da sua história, dos seus projetos? Onde que a galera te encontra aí pelo mundo? Bom, eu concentro tudo que eu faço dentro de um único lugar pra ficar mais fácil pra todo mundo me achar que é dentro do Instagram, arroba Juliana Torriani. Vai lá, todos os dias eu abro perguntas e respostas, tem conteúdo todos os dias, arroba Juliana Torriani, me encontra lá no Instagram e aí lá tem todos os contatos, tem tudo que eu faço. A gente pode sempre falar mais por lá. Excelente. Meu rei, obrigado por ter compartilhado sua sabedoria, ter compartilhado seu tempo, aprendizados, foi muito rico pra mim, espero que tenha sido pra galera, não tenho dúvida nenhuma e obrigado novamente pela presença. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Eu sei que a gente marcou, galera, vocês não sabem, mas a gente marcou umas três vezes e eu falhei na maioria das vezes e hoje eu consegui estar aqui. Obrigado pela paciência e cara, foi um prazer compartilhar, eu gosto muito de poder contribuir um pouco com a minha história, com o meu conhecimento e é um prazer estar aqui com você. Excelente, obrigado, tamo junto. Valeu, bacia, até mais. E aí, curtiu essa conversa com o Torriani? Muito bom, né? Um cara simples, mas com uma sabedoria de vida, vivida aí, de coisas que ele já experimentou nesses últimos 12 anos, desde a sua reinvenção lá como CLT, profissional de TI pra hoje, sendo uma das maiores referências aí em estratégia digital no Brasil. Então, espero que você tenha curtido, aprendido bastante. Se você curtiu essa conversa, dá uma olhada no canal porque tem vários outros episódios com o Lifehackers que vem reinventando as suas vidas, as suas carreiras em busca de uma vida aí com mais qualidade. Beleza? Dá uma olhada lá e se você está buscando também formato de transformação pra reinventar a sua própria carreira, dá uma olhada na descrição, nos links, porque eu venho apresentando aí uma série de formatos de cursos online, mentorias, que vão te ajudar a dar o primeiro passo e também desenhar aí um plano mais completo de reinvenção. Beleza? Conta comigo aí na jornada. Valeu!